Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença sozinha vai Vejo seu bulto sumindo pela estrada Deito, mas não venho, some, ela vai voltar De novo vai passar em frente a minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo cansado pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? Outro dia, outra noite eu fico torcendo Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história Eu fico zangado Ela não me deu a chance e acabei calado Preso nessa insegurança Entre o sim ou não Não sei, talvez seja a bobagem do meu coração Que entrou nessa loucura de amar sem conhecer Mordido de amor por alguém sem saber o que fazer Quem será? Quem será? Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor, meu Deus, quem será? A noite está linda, maravilhosa, meu bem E a madrugada será deliciosa também Quanto frio passei esperando, meu bem, teu calor Nesta noite eu quero marcar nossa vida com muito amor Amor, além desse amor, não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada Te amo, te quero demais, te admiro Amor, só por teu amor que suspiro Amor, sem teu amor, minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, além desse amor, não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada Te amo, te amo, te quero demais, te admiro Amor, só por teu amor que suspiro Amor, sem o teu amor, minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer A minha memória reprisa você, tal qual uma tela Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver este amor Apago as luzes e deixo a portada à frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E cada manhã é um futuro incerto que não atras de volta A bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver este amor Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver este amor Entre os sonhos o sonho mais lindo é viver este amor Cortinas e vingentes, papel de parede, capete colorido e mesinha de centro Vitro cheio de vidro Vitro cheio de vidros, comei transparente Porques no banheiro e colchão com água quente Em taça de cristal você serve a bebida Até as suas vestes de dormir são coloretas Eu fico assim sem jeito e meio envergonhado Com todo este luxo não estou acostumado Casa assim bonita e quarto todo decorado Com todo este luxo não estou acostumado Casa assim bonita e quarto todo decorado Você desinibida vai tirando a roupa E cobre o seu corpo bonito e elegante Acende o abajur em cima da estante Rola no carpete com gestos provocantes E deixando a vontade perco a timidez E a gente faz amor pela primeira vez A loucura do amor nos deixa liberal Amor de toda forma completa um casal Você me faz feliz com o seu amor total A loucura do amor nos deixa liberal Amor de toda forma completa um casal Você me faz feliz com o seu amor total Quando chego em sua casa Depois de uma semana inteira Sinto que uma saudade me envolvia tanto Que brincadeira Encontro seu olhar no meio Palavras entre nós no ar Só trocas de olhares mudos Mas eu sei contudo Nossos desejos é abraçar Mas sei que é proibido o nosso romance Existem tantas barreiras Existem tantas barreiras Têm sido assim Nós somos apaixonados Não temos chance Embora penso em você E você em mim Que coisa maravilhosa Mais que castigo Vivemos nesta amizade Com tanto ardor Se hoje nós convivemos Qual dois amigos Sabendo que desejamos Que desejamos chamar de amor Quando eu estou distante Em sonhos eu vejo você E sinto que também você Quando está distante Só quer me ver Se às vezes falo com alguém Ciumes logo me aborrece E sinto que você também Só me vê com alguém Briga comigo e se entristece Mas sei que é proibido o nosso romance Existem tantas barreiras Têm sido assim Nós somos apaixonados Não temos chance Embora penso em você Embora penso em você E você em mim Que coisa maravilhosa Mas que castigo Vivemos nesta amizade Com tanto ardor Se hoje nós convivemos Qual dois amigos Sabendo que desejamos Chamar de amor Meu amor Meu amor O homem que ama e quer ser Para ser amado Tem que oferecer Muito amor A mulher Se for compreendida E muito amada Ela sempre dá Tudo que a gente quer Para ser amada Dos pés da cabeça Meu bem Me procure A hora que for Seu corpo me puxa Como um grandinho Que a noite termina E a noite termina Com muito amor É assim O amor Tem valor Quando há concessão Só assim Tem sabor Nossas noites Nossas noites De eterno verão Quase toda a noite Eu falo com ela Antes de apagar Antes de apagar a luz Para dormir Se existe falha Em nosso convívio Tomei por gente Tentar corrigir Depois de um abraço apertado Começam Os beijos ardentes Trazendo o calor Nosso entendimento Nosso entendimento Faz mudar o clima E a noite Termina Com muito amor É assim O amor Tem valor Quando há concessão Só assim Tem sabor Nossas noites De eterno verão Alô, ciganos do Brasil inteiro Essa foi pensando em vocês Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco De amor quase louco Espere e ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nesta casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Vai ser cigano acalpado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empagado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano Mas é cigano acalpado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Oh, Rick Renner Vocês também tem coração cigano? Então cantem com a gente Já perdi meu coração Já perdi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater A mesma tecla A mesma tecla e dizer A mesma tecla e dizer A mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acalpado E quando ele se apaixona Bate um pouco Baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco Baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano E deixa o coração de lado E deixa o coração de lado Vamos lá, dirigindo Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Meu coração é cão Eu cinto o coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixa o coração de lado Amigo, ainda continuo apaixonado Mas confesso que no amor eu sou egoísta Você agora vai te seguir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver duas camisas Se alguém chegar com frio Uma eu darei Mas no amor sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida vou sentirei É sempre assim amigo Posso perder tudo na vida Mas o amor da mulher amada Nunca Você agora vai te seguir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Duas camisas É alguém chegar com frio Uma eu darei Mas no amor sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida vou sentirei Nós somos dois sem vergonha Em matéria te ama Eu te amo e tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu por te deixar ficar Toda noite a gente briga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você diz que vai e volta Você diz que vai embora E eu com raiva nessa hora Não te peço pra ficar É problema É problema de quem gosta Quando você vira as costas A tristeza me acompanha É mesmo um caso sem jeito Você vai e volta e eu aceito Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Eu te amo e tu me amas Eu te amo e tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria te ama Eu te amo e tu me amas Eu te amo e tu me amas Eu te amo e tu me amas Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu por te deixar ficar Já não sei mais o que faço Horas e horas eu passo Consultando o coração Pra sumir da sua vida Eu não vejo uma saída Não encontro solução Ter um lado com muita paz Com carinho e tudo mais É o que minha alma sonha Não quero viver brigando Com você indo e voltando Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria te ama Eu te amo e tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu por te deixar ficar Nós somos dois sem vergonha Em matéria te ama Eu te amo e tu me amas Mas brigamos sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu por te deixar ficar Eu te amo e tu me amas Eu te amo e tu me amas Eu te amo e tu me amas Eu te amo e te amo e tu me amas Eu te amo e tu me amas Eu quero no vazio de minha vida Rever as nossas roupas e chorar O seu vestido pendurado no cabide A minha roupa bem pertinho é o que desejo Talvez em um balanço elas se abracem Talvez até imitem nossos beijos Um dia ao chorar lembrando tudo Na dor de uma saudade muito louca Até eu sonharei que as nossas peças Também irão se amar no quarto da roupa Se acaso me deixar conforme pensa Não deixe de atender ao meu pedido Atenda do jeitinho que eu disser Deixando o melhor dos seus vestidos Se acaso duvidar que eu deixarei Tudo isso para sempre bem guardado Eu juro vou cumprir todos os planos Verá quando quiser daqui dez anos As roupas muito velhas lado a lado O seu vestido pendurado no cabide A minha roupa bem pertinho é o que desejo Talvez em um balanço elas se abracem Talvez até imitem nossos beijos Um dia ao chorar lembrando tudo Na dor de uma saudade muito louca Até eu sonharei que as nossas peças Também irão se amar no quarto da roupa Contemplar tudo A minha roupa ribbon A minha roupa Porque as nossas peças